Boa tarde, boa noite, seja bem-vindo ao passo a passo. Neste vídeo, eu vou ensinar como calcular o valor da expressão 2 menos a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2 menos 1. Se este vídeo lhe for útil, curta. Se você gostou desse canal, se inscreva. Se você tiver alguma dúvida ou crítica, pode colocar nos comentários. Agora, vamos lá, como resolver esse exercício? Para resolver esse exercício, eu preciso fazer uma racionalização. Então, vou pegar aqui, 2 menos a raiz quadrada de 2 sobre a raiz quadrada de 2 menos 1 e vou multiplicar em cima e embaixo por raiz quadrada de 2 mais 1. Agora, eu vou aplicar distributivo. Então, vou ter aqui, 2 vezes a raiz quadrada de 2, 2 vezes a raiz quadrada de 2. 2 vezes 1, 2. Menos a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, vai me dar menos 2. Por quê? Vou ficar o quê? Com 2² dentro da raiz quadrada. 2² é 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, vou ficar aqui com menos 2. Aí, vou pegar esse aqui. Menos a raiz quadrada de 2, vou multiplicar por 1, vou me dar menos raiz quadrada de 2. Então, ficar esse 2 aqui cancela com esse. Tenho 2 positivos, 2 negativos, 2 cancelam. Mais 2 menos 2, 0. Então, ficar com 2 vezes a raiz quadrada de 2, menos a raiz quadrada de 2. Aqui embaixo, aplicando distributivo, vou ter a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2, vai me dar 2. Raiz quadrada de 2 vezes 1, raiz quadrada de 2. Menos 1 vezes a raiz quadrada de 2, menos a raiz quadrada de 2. Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos a raiz quadrada de 2 com mais a raiz quadrada de 2, os dois se anulam. 2 menos 1, 1. Agora, 2 vezes a raiz quadrada de 2, menos a raiz quadrada de 2, vai me dar o que? 1 raiz quadrada de 2. Que dividido por 1, dá o que? Raiz quadrada de 2. Este aqui é o resultado do exercício. 3. 6.